Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em dois lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução à distância de um clique. Legenda por Sônia Ruberti